Fala pessoal, vamos para mais um vídeo, mais um corte muito importante. O negócio está ficando muito louco, né? Para não falar outras palavras aqui com a manifestação do ex-presidente Bolsonaro, né? E vira voltas grandes aí, descobertas. Se vocês ainda não viram o vídeo direto do Gustavo Gaia, você vai ver aqui algumas revelações aí que vocês vão ficar de queixo caído. Mas antes disso, quero deixar os créditos ao canal do Gustavo Gaia. E pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder estar dando essa moral para a gente, se inscreva no canal, acione também o sino das notificações, deixa o seu like, é muito importante. Assim a plataforma vai estar compartilhando esse vídeo para mais pessoas. Não esqueça de deixar também o seu comentário ao final do vídeo. E você que vai na manifestação, que não é de São Paulo, né? Comenta aí de onde vocês são, para a gente ter uma noção de quantas pessoas aqui do canal. Vai lá. A situação tomou uma nova proporção agora. A manifestação desse domingo já estava batendo recordes. Número de parlamentares, né? Só de deputados são mais de 100, 15 senadores. Deputados estaduais de todo o Brasil, vereadores, prefeitos de todo o Brasil. Nós estamos aí contando com muito mais de... Podemos chegar a um milhão de pessoas na Avenida Paulista. Isso porque a previsão está dizendo chuva, mas as pessoas vão mesmo assim. Vai ser lindo. Agora, o que que acontece? Mais um governador acabou de falar que vai exatamente o Zema de Minas Gerais. Zema acabou de dizer, saiu agora, o Bruno Engler acabou de soltar essa matéria, essa notícia. O governador Romeu Zema acaba de confirmar a presença na mega manifestação do dia 25 na Avenida Paulista. Então vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Nós temos até agora Tarcísio de São Paulo. Um estado que tem por si só 44 milhões de pessoas. Nós temos o Caiado de Goiás. Nós temos o Jorginho Melo de Santa Catarina. E agora nós temos o Zema de Minas Gerais. Eu acabei de fazer o cálculo. Somando toda a população desses estados apenas que os governadores estarão lá, são 80 milhões de pessoas. Assim, que fazem parte dos estados, né? Então nós temos aí representantes de 80 milhões de pessoas. É, sendo representantes pelos seus governadores que estarão na Avenida Paulista. E eles estão com muito medo, gente. Porque nós estamos falando aí do recorde de assinaturas no pedido de impeachment, depois que o Lula passou vergonha no Brasil, ele realmente cometeu um crime. Record de número de deputados federais, de senadores. E agora quatro governadores juntos. Isso nunca aconteceu antes na história... Cara, do que do Brasil? Acho que na história do mundo. Você nunca teve esse tanto de autoridade política concentrada no mesmo evento, no mesmo dia, em prol de uma mesma causa. E qual é a causa? Estado democrático de direito. A nossa democracia. Nós estamos indo para a Avenida Paulista para resgatar a nossa tão judiada e maltratada e corrompida democracia. Só isso que a gente vai fazer. E agora com quatro governadores. Gente, isso não é brincadeira. Nós estamos batendo o recorde. E eu vou te falar, é por isso que eles têm tanto medo. Muitas pessoas falam, ah, a manifestação não adianta em nada. Deixa eu te contar, por causa das manifestações, Bolsonaro conseguiu terminar o governo dele. Ele teria sido derrubado em vários momentos diferentes se não fosse a demonstração contínua de apoio nas ruas. É por causa das manifestações que nós conseguimos passar a reforma da Previdência. Não subestime o poder. E se não fosse importante, se realmente manifestação não significasse nada, você não veria o PT entrando no Ministério Público para tentar impedir a manifestação de acontecer. Você não veria o STF usando a imprensa para intimidar as pessoas. Você não teria presidente do PT gravando vídeo e falando que vai todo mundo ser preso na papuda. E você não teria também a fabricação daquela fake news de torcidas organizadas que estariam lá para matar manifestantes. Se realmente manifestação não fosse importante, eles não teriam fabricado o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi uma fabricação justamente para colocar medo no coração do povo brasileiro, para que o povo não vá para as ruas contra o Lula. Então agora, meu amigo, vamos para as ruas pela nossa democracia. O que basicamente é ir contra o Lula. Porque o cara mais antidemocrático que já assumiu algum poder político no país vai ser sensacional. Zema agora concordou e Zema vai. Um abraço. Pessoal, não saia. Tem mais um vídeo, tem esse e mais um. O último, se você não assistiu, esse é o mais importante, pelo menos na minha opinião. Não vai ter uma semana de agora em diante, enquanto eu estiver livre, enquanto eu puder falar, que eu não vou fazer questão de lembrar o povo brasileiro da pesquisa que mais aterrorizou a nossa nação. Foi feita uma pergunta muito clara para as pessoas. Se elas acreditam que elas vivem em uma democracia ou se elas acreditam que elas vivem em uma ditadura do judiciário. E a pesquisa deu esse resultado. 47% acham que o Brasil vive em uma ditadura do judiciário. Pesquisa da Atlas Intel. E 16% reconhecem que ministros do STF estão abusando do seu poder. Eu acho que esses 47%, que praticamente é a metade do povo brasileiro, hoje se tornou maioria depois de algumas declarações e falas de alguns membros do ministro, da nossa tão valiosa, tão importante, Suprema Corte Federal. O que eu quero mostrar para vocês. Vamos dar uma olhada aqui. Ministros do STF estão usando a imprensa para ameaçar Bolsonaro por uma manifestação pacífica, pedindo pelo Estado Democrático de Direito. Um ato pacífico em defesa do Estado Democrático de Direito. A frase é, se ele falar um ai do Supremo, vai preso. Se ele falar um ai do Supremo, vai preso. Ou seja, a partir deste momento na nossa democracia, criticar o Supremo se tornou um crime. E aí, nós temos um novo ministro que assume que fala isso aqui. O Supremo tem esse grande papel de controle sobre outros poderes. Eu não sabia disso. Essa é nova para mim. Eu acho que os poderes jamais podem ter uns controles sobre o outro. Mas, de acordo com a nossa Suprema Corte, que interpreta a nossa Constituição, eles devem ter encontrado isso lá onde ninguém mais encontrou. Vamos ver como que a situação pode piorar? Quem disse isso foi o Flávio Dino. O Flávio Dino, ministro comunista que acabou de ser empossado graças a senadores covardes, que em troca de mandato, em troca de cargo e de dinheiro, votaram nele. Agora, olha só. Aqui é o cúmulo do absurdo. Me desculpa o que eu vou falar agora, mas isso aqui é para cair o cu da bunda mesmo. STF não vai admitir críticas à corte no ato de Bolsonaro. STF não vai admitir críticas à corte. A partir de agora, se tornou crime criticar a nossa Suprema Corte. Pode criticar qualquer outra coisa no Brasil, mas não critique a Suprema Corte. Você tem que concordar como uma ovelha adestrada a todos os absurdos e decisões inconstitucionais que eles tomarem. Mas vamos lá. Se criticar o STF é crime, por que esse cara aqui, sabe quem é esse aqui? Vadidamos. Você quer saber quem é ele? Vadidamos é ninguém mais nem menos que um deputado do PT. Olha aqui, PT. Bonitinho aqui, PT. Olha o que esse cidadão falou e me fala se isso aqui não é um crime de acordo com as leituras que nós estamos vendo aí da nossa democracia relativa. Ajudou a colocar o presidente Lula atrás das grades. Nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. O que foi que ele falou? O deputado do PT falou que tem que fazer o quê com o STF? O Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma corte constitucional de guarda exclusiva da Constituição com seus membros, detentores de mandato. Nós temos que evitar que gente como Roberto Barroso tenha o poder de ditar os rumos do processo eleitoral, de ditar os rumos da escolha popular, de ditar os rumos da democracia brasileira. Curioso que ele está falando de algo que o Barroso fez, mas parece que hoje tem outro ministro fazendo. Olha os argumentos que ele usou para pedir o fechamento do STF. O deputado do PT. Luiz Roberto Barroso é seguramente o pior ministro do Supremo Tribunal Federal dos últimos tempos. É o mal para a democracia, é o mal para o direito, é o mal para o Supremo, é o mal para o povo brasileiro. A última do Luiz Roberto Barroso, entre tantas idiotices que ele é capaz de produzir, é de que é papel do Supremo corrigir as escolhas do povo. Mas não me parece que é isso que 47% da população hoje está reclamando de alguns ministros do STF? A questão é, se algum deputado de direita, se alguma pessoa de direita fala algo parecidamente, remotamente parecido com isso, essa pessoa vai presa na hora. E sem direito a saber ler os autos, sem direito a defesa, pode pegar até 17 anos de cadeia. Se alguém da direita fala isso hoje, essa pessoa vai presa. Mas quando é o PT que fala, quando é o PT que tenta invadir o STF através do MST com faca na mão, aí parece que para eles e para a imprensa é democrático. Mas quando é alguém da direita que não concorda com uma decisão da Suprema Corte e verbaliza isso, isso é um golpe contra a democracia. E essa pessoa tem que ser presa. Inclusive tem que soltar traficantes para abrir vagas nos presídios para as pessoas que não concordam com a Suprema Corte. É aquela coisa, não é o que é dito, é quem fala. Não é o que se fala, é quem fala. Esse cara aqui, se fosse um país sério mesmo, deveria ter sido preso lá atrás, 2016, 2017. Mas não foi. Na verdade ele está de volta no governo, os corruptos estão de volta no governo e todo mundo fingindo que o nosso país é uma democracia. Mas não é o que pensa. Isso tem que ser reafirmado. Não é o que pensa 47% quanto foi feita. Só que lembrando, outros 17% dizem que não há ditadura, mas muitos juízes cometem abusos e ultrapassam suas atribuições. Ou seja, nós temos aí em torno de 64% da população que percebe que o problema hoje do Brasil, da nossa insegurança jurídica, está no STF. Ninguém quer acabar com o STF. A gente só quer que a Constituição seja respeitada. Pois é pessoal, agora sim, esse é o vídeo que, se você ainda não assistiu, esse aqui vai mostrar aí as máscaras, vai derrular a máscara e mostrar a verdade. Ela já vem sem mostrar há muito tempo. Para tudo o que você está fazendo agora, eu te garanto que você vai gostar de assistir este vídeo. Acabou de explodir o próximo escândalo. Vai explodir agora na imprensa, você está vendo aqui de primeira mão. Um escândalo desse governo e vai deixar de forma escancarada a perseguição que a direita sofre no Brasil. Extremamente criminosa. Existe uma tentativa de se criar uma narrativa de que existia um suposto Abin paralela, que estava sendo usado pelo governo Bolsonaro para monitorar os seus adversários políticos. Pois bem, a pessoa que estava à frente do dispositivo de Israel, que tem o monitoramento do posicionamento dos celulares, o tal de Fortunato, Maurício Fortunato, foi exonerado o Abin. Presta atenção no que eu vou te explicar agora. Foi exonerado o Abin pelo Ramagem, depois que ele percebeu que esse cara estava fazendo algumas coisas suspeitas. Pois bem, esse cara foi exonerado e adivinha quem recontratou ele? Lula. Assim que o Lula chegou no poder, na cena do crime, ele chamou os criminosos de volta para a cena. Esse cara, que foi exonerado por conta de uso indevido dessa ferramenta, foi convidado, foi contratado pelo governo Lula para voltar para o sistema Agência de Inteligência. E aí eu estou aqui agora e de repente eu recebo uma mensagem no meu celular de um repórter da Globo. Preste atenção. Essa mensagem eu acabei de receber. É o Eduardo Gonçalves, repórter do jornal O Globo em Brasília. Aqui ele mandando para a minha assessora, né? Estava tentando entrar em contato com o deputado Gustavo Gair, mas ele me mandou uma receita de bolo aqui. Não entendi. Eu mando receita de bolo para todo mundo que é da imprensa, principalmente da Globo. Só que aí, olha o que ele escreveu aí embaixo. Apuramos que ele aparece como um dos monitorados pela BIM por meio do programa First Mile entre 2019 e 2020. Queria saber se ele gostaria de se posicionar sobre isso. Obviamente eu mandei receita de bolo de novo. Mas preste atenção nisso daqui. Eu estava sendo monitorado nos anos de 2019 e 2020. Só que tem um detalhe muito importante aí. Nos anos de 2019 e 2020, eu não tinha mandato. Eu era um cidadão comum. Comum. Nenhuma autoridade política. Nada. E o Bolsonaro nem sequer sabia que eu existia como ninguém ali do entorno dele. Eu era apenas um apoiador do presidente Bolsonaro nas redes sociais. Mais nada. E sabe quem é que estava à frente da BIM nesse período em que eu estava sendo monitorado? Quem é que estava cuidando desse programa First Mile? Era esse cidadão aqui. Maurício Fortunato. Alvo da operação da PF. Secretário da BIM é afastado do cargo após decisão de Moraes. Operação da Polícia Federal investiga o uso ilegal do sistema para espionar adversários de Jair Bolsonaro e Joaneiro. Espera aí. Espionar adversários do Jair Messias Bolsonaro. Eu era o principal, um dos principais apoiadores do Bolsonaro nas redes sociais. O que é a prova? Que agora fica inegável. A BIM Paralela existia. Mas não para ajudar o governo. Ela existia para sabotar o governo Bolsonaro através deste cidadão. Se eu estava sendo monitorado como um apoiador do Bolsonaro, então ela não estava sendo usada para monitorar adversários. Mas os apoiadores, ou seja, estava trabalhando contra o presidente Bolsonaro. E esse cara, na busca e apreensão que ele sofreu, olha o que encontraram na casa dele. 171 mil dólares. Isso aqui é o equivalente a 800 mil reais para um funcionário da BIM. Como que se encontra 171 mil dólares na casa desse cidadão? Para resumir, e você poder compartilhar esse vídeo, a BIM Paralela existiu, mas ela existiu contra o governo, não a favor dele. Ela existiu para fornecer informações para a imprensa, para o judiciário, para a esquerda. Por que a imprensa, por que o judiciário, por que a esquerda queria saber o meu posicionamento? Por que eles estavam preocupados em saber onde eu estava? Sendo que eu era um apoiador do Bolsonaro, não tinha mandato, eu era um cidadão comum. A BIM estava sendo usada para monitorar cidadãos comuns que apoiavam o presidente da república. E aí, esse cidadão foi exonerado pelo Ramagem, que sofreu busca e apreensão na tentativa de se criar uma narrativa de que ele tinha alguma coisa a ver com isso. A única coisa que ele teve a ver com isso é a tentativa de acabar com esse sistema. Agora, meus amigos, e esse cara foi recontratado pelo Lula. Daí, depois que ficou escancarado que eles estavam trabalhando, na verdade, para o Lula e para o PT, ele foi exonerado. Isso é um escândalo, gente. A BIM sendo usada para sabotar o próprio governo e monitorar os apoiadores do governo. É por isso que o Bolsonaro disse em vários momentos, não confio na BIM, não recebo inteligência da BIM. E já falou isso em várias entrevistas. Por quê? Porque a BIM estava trabalhando contra o presidente Bolsonaro. Compartilha esse vídeo, porque agora é uma narrativa que não só vai cair por terra, mas é um tiro que sai pela culatra. Como todos os outros. Quem mandou matar Marielle, recorde de desmatamento, recorde de assassinatos, de genocídio dos Yanomamis. Tudo! Milícia digital, todas as narrativas. É impressionante, não falha uma. Na verdade, eram eles que estavam fazendo. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, né? É isso aí. A BIM paralela existiu e existiu a favor. A favor dos caras. E, gente, quem acusa muito a outra pessoa de uma coisa, pode prestar atenção, quem está sempre acusando, quem está sempre muito desconfiado de alguma coisa, são pessoas que cometem aquilo ali, né? Então, eles esperavam achar, eles esperavam mesmo, eles acreditavam que eles iam achar alguma coisa do ex-presidente Bolsonaro, que ia quebrar o sigilo, que ia achar alguma coisa, que ia fazer isso e aquilo. E alguma coisa, em algum momento, eles iriam encontrar. Porque eles são assim, né? Eles fazem isso. Está no DNA deles. Aí, pô, se nós faz, todo mundo faz, porque nós é assim. Consegue acreditar que existem pessoas honestas, que existem pessoas direitas, né? Direitas. Já tem uma divergência aí com eles. Quando se fala de pessoa direita, é pessoas que têm caráter, né? Pessoas de esquerda, já é complicado, né? Já é meio complicado. É difícil. Os que eu conheço, pelo menos os que eu conheço, não têm nenhum caráter. Gente, tem um casal crente. O cara... Negócio, a mulher põe a gaiada na mulher dele. Botou no barbudim. A rota, a famosa santidade. Todo mundo sabe que o cara faz isso. Até a mulher sabe e não faz nada. Esse é o... É o... Estilo aí, né? Não estou dizendo que não tem na direita. Tem. Mas... Tipo, a pessoa sabe de tudo. Conhece tudo. Crente. Para piorar a situação. Conhece toda a bagaceira e continua na bagaceira. Aí, você vai... Ah, fez maior propaganda aí para o barbudim. Tem caráter? Não tem, gente. Não tem. Eu sei que isso tem na igreja, fora, à direita, à esquerda. Mas esse é um exemplo, né? E a maioria dos que eu conheço não tem. A maioria das pessoas que fizeram é... E eu conheço, pelo menos. Não estou generalizando tudo. Mas as que eu conheço não tem. Então, eles acusam as pessoas daquilo que eles são. Outra característica deles é... A culpa é da sociedade. Um país que não reconhece a inteligência, não reconhece o estudo. Não pode... Gente, em lugar nenhum vai te reconhecer. Se tiver algum lugar que reconhece você pelo trabalho, eu quero ir lá nesse lugar porque... Eu não conheço lugar nenhum que você é reconhecido. Reconhecido é artista, é jogador de futebol, isso é em qualquer lugar, né? É pessoas que levam algum entretenimento. Fora isso aí, muito difícil alguém ser reconhecido, né? Como diz o... O bosta Chico, que o... Molusculo é o líder global. só se for um líder global do cérebro, do globo do cérebro dele, né? Que é desse tamanhinho. Porque líder global... Eu quero pedir desculpa pelo Barbudinho, que é um líder global. Isso aí não vai sair da minha cabeça. Líder global, só se for do cérebro dele, assim, que é desse tamanhinho, assim, né? Tem como. Pessoal, vou ficando por aqui, porque senão vou acabar falando muita asneira, né? Ato de Bolsonaro na Avenida Paulista contará com governadores e lideranças políticas. Saiba quem vai. Vocês já soubem aí no vídeo, né? eu vou ficar com a minha cabeça. E aí, eu vou ficar com a minha cabeça. Obrigado.